Fabrício, vem mais atrás, Fabrício! Para, galera! Fomerito está jogando! Gonzalez! Isso aí é Fabrício! Carlos Paulo Rossi, depois a gente confirma quem foi substituído! O Seba, o Seba acabou se machucando Carlos Paulo Rossi entrou, olha o Fabrício, correu! O goleiro defendeu muito bem Está melhor que o Fábio, nada contra o Fábio, mas o Fábio Não veio hoje Mas o goleiro aí, o Bruno, que é jogador do Seatron, está improvisado no lugar do Fábio Está agarrando muito bem Está fazendo uma das defesas importantes O Fábio levou muito azar o campeonato inteiro Não foi bem, não foi bem Tem que falar, o cara mesmo reconhece que não foi bem Quem vai é ele Daniel Daqui a pouco tem O Leandro Árvila jogando Garrett Bale jogando André Peralta Cláudio Vai ter uma turma boa Alan Kardec Vai ser um bom jogo Olha o Diego, ele demora Romerito toca bruto Nem tocou Segundo o juiz, nem tocou do Romerito Tiro de meta Gonzales Vamos lá Está difícil O gol não sai Vamos ver o que vai acontecer Daniel Cruzou Otávio Garrido Romerito Bernardo Totti Da Silva Carlos Paulo Rossi Vamos ver o que vai acontecer O grande jogo aqui no Show do Esporte Beleza, cara? Tranquilo Melhor futebol do mundo Daniel Romerito Tiro Vai bater para o gol Fredo perde para o Marcos O Marco Aurelio está desesperado O Marco Aurelio está desesperado Gol do Filadélfia Marcos número 8 Guardou na rede do Bruno Guardou na rede do Bruno Gol legal Como diria Mário Viana Abre o placar Abre o placar o Filadélfia New York City New York City Técnica vai fazer dois gols Se quiser conseguir alguma coisa Ele vai fazer dois Romerito Carlos Paulo Rossi Romerito Meu Deus do céu Gonzalez Olha o Diego de novo Saiu Romerito Romerito Estamos terminando o jogo Breno Daniel Vamos lá Vamos lá Romerito Romerito Tiro de meta Gonzalez mandou para a bola Olha o mar Olha o mar Tiro de meta Tiro de meta Boa Tim Corre Boa Coragem Vamos ver o que vai acontecer aí Carlos Paulo Rossi Carlos Paulo Rossi Bola do Filadélfia Bola sai Tiro de meta Bom bom Diego Direto pro gol Marcos Passa pelo Passa bem pelo Gonzales Daniel Bola fora O Diego, desculpa Desculpa a minha falha Errei o nome do cara Tiro de meta Milan classificado na final Do Colégio do Campeonato dos Pais Real Madrid e Barcelona vão Decidir quem vai ser o adversário do Milan No dia 6 de novembro Nós estamos vindo o jogo Eita 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 Como diria o Paus de Silva Cabrinho se enrolou Todo mundo a bola é do time do Filadélfia Da Silva perde a bola Vamos lá Marcos, o homem do gol Acertou o Marco Aurélio Tá terminando o jogo Carlinhos bobeou Carlinhos Paulo Rossi Bobeou Daniel recupera A bola da Silva joga no Daniel Bernardo Tomaro Cartão pro Breno Que falou bobagem O Bernardo Todd sobre a falta Cartão pro Júnior César Falta o favor do time do New York City Estamos no final da partida Acho que é a última chance do New York City Fazer alguma coisa aí Vamos ver quem vai bater essa Opa, Leandro Arvila Como é que você tá, meu querido? Leandro Só um minutinho, Leandro Leandro, trouxe aqui pra você Aqui o outro convite Ah, valeu Valeu Fechou, meu irmão Beleza, Leandro Se você puder ir dia 30 de novembro Seu nosso convidado de honra Olha o gol Defendeu O goleirão Segue o jogo Tá terminando Vamos pro break Voltando